VOGO FIOTE, O MAIS BRABO DO YOUTUBE Fica de resilient Taman no Taman no taman, tema Toma, 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 Eu tô tranquilão, hoje eu tô tranquilo, eu tô tranquilão Eu só quero as que eu não comi, as que eu já comi, eu não quero não Eu só quero as que eu não comi, as que eu já comi, eu não quero não Sai, sai, sem caô, sai, sem vacilação Sai, sai, sem caô, vai, vai Para na UGW, que não tá de bobeira Eu só quero uma solteira, bem novinha, vem pra cá Eu só quero uma esventureira, figurinha repetida Não vou plantar algo, é por isso que hoje eu não quero salver do meu passado Eu só quero as que eu não comi, as que eu já comi, eu não quero não Eu só quero as coisas que eu não comi, as coisas que eu já comi, eu não quero não Que te joelho tô a pé, a piranha é na casa, tô a pagar, tô a pagar Na vida de cachorra, na vida de putare, eu falarei putare Tô aqui fazendo um, na minha mesa tem a loira É morena, é ruim, hoje não sou eu escolho, ela que estou escolhendo